Fala pessoal, beleza? Aqui é o River, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Imperium E no vídeo de hoje, muito provavelmente, essa vai ser a parte final da nossa construção da base E depois disso, eu provavelmente vou soltar aí, sei lá, daqui uma semana mais ou menos, não sei Eu vou provavelmente soltar um vídeo sobre proporção de construção Passando pra vocês aí a receita de bolo de como que eu fiz essa base Porque toda essa base, ela é proporcionada, né? Todas as distâncias, as alturas, as larguras, tudo que eu fiz aqui é bem proporcionado Então, por mais que os vídeos aqui da construção, né? A parte 1, 2, 3 e 4 e até aqui a parte final Não tenha sido, assim, vídeos mostrando a construção em si Eu vou estar passando pra vocês a receita de bolo pra vocês estarem fazendo aí Caso seja do interesse de vocês, beleza? Então, eu já estou aqui com o painel solar montado, sem segredo nenhum Aqui na fileira do meio, a gente tem aqui 5 painéis, nas laterais 3 e depois temos 2 separados Lembrando que de um pra outro, né? De uma fila pra outra A gente colocou aqui 3 blocos de distância, tá? Tem exatamente 3 blocos de distância de um conjunto pro outro E a linha do painel aqui, ó, ela coincide exatamente com a primeira linha de blocos aqui da base Lembrando que o painel, como ele é fino, né? Parece que ele tá um pouco pra trás Mas, na verdade, o conjunto dele que compõe ele, o bloco dele, na verdade, vem até aqui pra frente, né? Coincidindo exatamente com essa linha de bloco aqui Então, vamos lá pra dentro Eu já coloquei aqui as nossas defesas Coloquei defesa mínima possível Pois, eu tirei a torre de plasma, inclusive Pois, eu acredito que a gente não vai sofrer nenhum ataque aqui Essa área que eu tô Eu escolhi ela avulso Mas, ao que parece, ela tem uma escolta polares muito forte aqui nesse setor Então, acaba que eu acho que Zirax não vai vir aqui, né? Depois eu vou fazer um teste, né? Vou lá atacar eles e vamos ver se eles vêm até aqui e encher o saco Eu criei essa doca 1 aqui, né? No caso, a nossa primeira doca É uma doca externa Tem aqui a baia de reparo Tem o console de reparação aqui Ainda não fiz uso porque não danifiquei essa nave aqui ainda, né? Depois de sentir futuramente farei uso Eu mudei toda a textura da base Eu usei essa textura aqui Eu usei essa textura aqui Página 2 Essa textura E usei a textura daqui Pra fazer somente esse traço Exatamente aqui no meio da base Não ficou aquele negócio Nossa, que negócio bonito e tal Mas eu vou testando ao longo do tempo Tanto que tinha uma outra textura aqui E como a gente vai ficar, né? Boa parte do tempo dentro da base Ou indo embora da base Eu não tô preocupando muito com a estética do lado de fora, né? Em volta das janelas Coloquei esse bloco luminoso aqui, ó Esse bloco aqui, beleza? Com a cor amarela Um amarelo um pouquinho mais escuro, né? Entre o amarelo e o laranja E aqui dentro da base Já tinha, né? Um elevador aqui Eu só coloquei mais umas texturas Arranjei melhor os blocos aqui da parte de baixo Aqui eu já havia mostrado pra vocês A plantação Eu não fiz praticamente nenhuma alteração aqui Eu coloquei uns pallets a mais aqui Mas eu vou... Cara, eu vou acabar tirando Porque... O ideal é que você tenha na sua base Três containers, né? Eu vou considerar a geladeira um container No caso dos containers de munição O container principal E a geladeira Entendeu? Porque aí vai ficar muito mais... Vai ficar com menos coisa Mais organizado E mais fácil de você encontrar Por exemplo, se eu acesso agora O... O... Processador de alimento Quando eu clico aqui, ó Olha o tanto de opções que ele tá me dando A estação de reparação Controlador de container É... Cargo pallet Então, tipo assim Pra tentar diminuir isso aqui Coisas um tanto quanto inútil Você tira Você corta, entendeu? Então, por enquanto tá aqui Mas bem provavelmente Eu vou tirar, tá? Nesse armário vermelhinho aqui Eu tô colocando tudo que é relacionado A medicina Remédios e etc Dentro da geladeira Toda a matéria-prima Pra se fazer medicamentos E comida, certo? Tem partilha de proméstio aqui Porque tem alguns itens aqui Relacionados à medicina Que a matéria-prima precisa de... É... Precisa de proméstio E aqui eu coloquei algumas mudas Que... Talvez eu vou vender essas mudas Aqui mais pra frente Mas... Aqui dentro Antes tinha aqui nas laterais Os tanques de oxigênio Eu desci eles pro andar de baixo Depois eu já vou mostrar Então... É... A textura aqui De modo geral Já tinha essa textura aqui Só que com os tanques de oxigênio Dava uma certa ofuscada Dava uma certa ofuscada Que tá tomando a maior conta Aqui do cenário É essa textura aqui Na fila dos blocos luminosos É essa textura aqui Com a cor amarela mais clara E o teto aqui Nas laterais Eu usei o bloco de treliça E o bloco de... Eu não sei que nome que eu daria Pra isso aqui, né? Mas... Eu chamo de... Sei lá... Seria um aço mais bruto, né? Com parafuso Um pouco mais enferrujado Isso aqui na verdade Eu coloquei mais pra testar mesmo E a gente acaba não olhando tanto pro teto Então não faz tanta diferença assim, né? Mas... Eu posso estar alterando isso aqui No futuro Aqui eu coloquei dois ventiladores O que eu tô pensando é... Arrumar um... Fazer um duto de ar Eu até cheguei a fazer os materiais aqui Queria achar o meio exato Eu acho até que é aqui O meio exato Tá? Depois tem que fazer os cálculos direitinho aqui Eu acho que o meio exato é aqui sim, hein? Três lâmpadas Três pra lá Três pra cá Lâmpada do meio Porque aí Se eu fizesse um furo aqui Com a passagem de ar E colocasse aqui, no caso Um bloco de persiana Eu... Claro que o bloco ia ficar, tipo, pra baixo, tá? Não ia ficar nessa altura aqui Eu poderia colocar um único ventilador no meio Que refrigerasse tanto a parte de cima Tanto a parte de baixo Economizando aí energia, né? É... Que atrás eu deixei já Esses itens decorativos, né? Não faz tanta diferença assim Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Como conseguir tripulação, tá? Pra adicionar uns NPCs aqui Apesar de que eles são totalmente inertes, tá? Eles não vão fazer nada Não vão falar nada É... Tá tudo mais ou menos bem compactado Podia tá mais Entendeu? Eu que... Pra dar uma forma mais, assim, de estação De enfeitar mais De fazer um... Tentar ser um pouco mais criativo, né? Eu fiz ela um tanto quanto grande, assim Exageradamente Então você pode ver que os corredores Tem três por três, né? Não tem necessidade Se o personagem consegue... Ele ocupa somente um bloco de altura Temos aqui um corredor Coloquei esses enfeites aqui Esses blocos decorativos aqui Indicando radiação Até porque o tanque de combustível Ele emite um pouquinho de radiação Pouca coisa Mas é só ficar aqui, ó Um bloco de distância Que já cessa o efeito da radiação Praticamente Todos os itens que emitem radiação No caso Ou temperatura, né? Fornalha É... Gerador de gravidade Tanque de combustível Gerador de energia Você tomar aqui um bloco de distância Você já tá seguro, né? Aqui eu tenho um desconstrutor Um construtor grande E uma estação de reparação É... O designer dos... Dos containers de carga É... Tá dessa forma Ele tá um pouquinho... Acho que estendido Deixa eu ver aqui Como é que tá a proporção disso Ah, eu fiz... É... Três de largura por dois de altura Aí pra ele ficar totalmente preenchido É só tirar dois blocos aqui, né? Deixar dois blocos vazados Que aí você vai ter no final aqui É... Dois blocos pra preencher no finalzinho E aí você pode colocar qualquer coisa aqui dentro Aqui dentro Pra mim ficou conveniente Eu ter uma cama e uma estação de oxigênio Porque... Como eu já falei Aqui no espaço Você pode dormir quantas vezes você quiser Então se eu coloco, sei lá Um milhão de coisas sendo fabricadas aqui Eu não preciso mais de ter aquela minha ideia Que eu tive lá atrás Ah, vamos fazer uma série Colocar cinco construtores Aí cada um vai fazer uma coisa Pra fazer mais rápido Mas... Já não precisa mais disso Você pode colocar um só Fazer tudo E aí você vai dormindo aqui Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Até tudo ficar pronto Entendeu? Então acaba que... Tira o propósito de você ter vários construtores Ou vários desconstrutores Container de carga A mesma coisa O container aqui Tem a mesma proporção do outro Tá? É dois aqui É três aqui Dois de altura E temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete De comprimento Eu tirei dois blocos aqui Pra colocar É um container aqui Que eu pintei de vermelho Esse container vai ser um container Onde vai ficar armamento Acessórios No caso É... Visão noturna Scanner de minérios Detector Construtor Tenda Construtor portátil Etc e tal Esses itens aqui Não tem como serem desconstruídos Né? Lá no... Desconstrutor E... Uma coisa que talvez Não tá deixando a entender É que os containers Eles estão com um valor máximo Tá? Que é três mil É... Trezentos e vinte mil De espaço Tá? Eu tô falando que esses dois blocos Foram retirados Na verdade Eles não foram É... Tipo assim É... Retirados Da extensão Eu só tirei daqui Pra preencher aqui Tá bom? Porque se você quiser alcançar Os trezentos e vinte mil Colocando blocos aqui Né? Vamos supor que você não quer Colocar cama Nem estação de reparação Mas também não quer Deixar um buraco aqui Você quer colocar os blocos aqui Vale lembrar que você vai Vai faltar Dois blocos Aqui no final Beleza? Espero que tenha dado Pra entender As lâmpadas É... Mesma coisa Pintei elas com textura preta Apesar do miolo aqui Ser branco mesmo Né? Não tem jeito É... Eu utilizei essa textura aqui Com a cor amarela E elas estão Acho que A cinco de distância Uma da outra Um, dois, três, quatro, cinco Cinco blocos de distância Uma da outra Eu não coloquei Tanta lâmpada Assim A configuração Que eu utilizei Nessas lâmpadas Deixa eu já Vou passar pra vocês São intensidade É... Intensidade dois E um raio De dez metros Com o modo holofote Qual que é a diferença Do modo holofote Pro modo não holofote O modo holofote Vai dar esse sombreado Aqui É como se a lâmpada Ficasse mais fechada Entendeu? Eu vou Remover aqui Pra vocês Eu vou tirar Aplica pro grupo Fica tipo Uma luz mais Muito mais clara Entendeu? Eu não achei isso aqui Tão realista Não achei que ficou Tão bonito Fica bem mais luminoso Isso é verdade Mas eu não achei Que ficou tão interessante Assim Então eu prefiro Deixar aqui Com o modo holofote Beleza? Que vai dar um... Os cantos vão ficar Um pouco mais dark Um pouco mais escuro E onde a lâmpada Tá exatamente Vai ficar mais Iluminado Dá uma sensação De realismo Maior Beleza? Por exemplo A lâmpada Em tese Ela não iluminaria O teto Porque o teto Eita Tá errado essa textura aqui Mas beleza O teto A lâmpada aponta pra baixo Então O teto em si Iria ficar muito pouco iluminado E a gente não fica andando Olhando pro teto A gente tá olhando aqui Então Essa visão que eu tenho aqui Parece ser mais realista Do que com o modo Do holofote Desligado Beleza? É Aqui eu coloquei Exatamente Dez tanques De oxigênio Do lado de cá Eu coloquei Quatro Quatro É cinco Dois Cinco É cinco É cinco Eu coloquei cinco Tanques de combustível T3 Só que eu ainda Não tô fazendo uso Desses tanques Como é que você tá com a energia Então Eu tô usando totalmente energia Somente aqui dos capacitores Tem cinco de um lado Cinco do outro Totalizando aí Dez capacitores A minha relação de custo Aqui de energia Eu tô gerando Um vírgula oito E eu tô consumindo Zero vírgula nove Então tá aí É Uma condição de geração E uso Muito boa Ela Não tô fazendo uso De gerador Essa base Ainda não tem geradores Se eu for fazer o uso Dos geradores Provavelmente Eu vou colocar eles aqui Tá Nessa área Ou eu vou desmontar Tanto esses dois Containers de carga Essa extensão de container Colocar aqui pra trás E Alocar os geradores Mais ou menos aqui Nessa posição aqui Beleza É Aqui pro final Eu já mostrei antes pra vocês Mas vou mostrar de novo aqui Coisinha rápida Né Temos aqui Na lateral Né Aqui um O gerador De casco polarizado Né O escudo de casco Temos aqui o nosso núcleo central Né Parte mais importante da base Aqui temos um tanque de pentaxide E Extensão de CPU É Eu sei que a minha CPU Tá estourada Eu tenho falado isso em outros vídeos Eu não sei exatamente O que que ocorre Quando você tá No vermelho aqui Entendeu Porque em tese A base tá funcionando 100% Sem Penalidade nenhuma Tá tudo Funciona Da forma Que deveria Eu não sei se eu estou sendo Penalizado Por sei lá Uma demora Na construção Usando lá O construtor Ou se o desconstrutor Não tá conseguindo Processar as coisas Tão rapidamente Assim Entendeu Eu ainda não consegui perceber Qual é a real diferença Quando você tá Utilizando a CPU Dentro da quantidade Que você tem Então Eu ainda preciso Observar melhor Isso aqui Porque até então Eu não tô Muito Ligado No que é que Realmente Isso tá me Penalizando Então pessoal De modo geral É isso aí Eu acho que eu já vou Encerrar esses vídeos Das partes Da construção Aqui Da estação Esse vídeo Vai ser tipo O vídeo mais curto De todos Aqui Dessa série Que foi só Pra mostrar mesmo Pra vocês O resultado Final Beleza Se você Caiu Só assistiu Esse vídeo E não viu os outros Nos outros Eu explico mais Sobre outras coisas Tá Aqui As janelas A mesinha Colocar aqui Enfeite de planta Essas coisas Então Talvez Se Quem não assistiu Se assistir Os outros vídeos Vai ficar melhor Entendido Como que essa base Começou E como que a gente Foi progredindo Beleza Aqui Eu não falei Mas eu já mostrei No vídeo anterior Aqui tem tipo Que Vamos dizer assim A minha sala pessoal Vamos dizer assim O quarto do capitão Vamos dizer assim Tem aqui cama Tem estação de clonagem Primeiros socorros Estação de oxigênio E armário de armadura E o caixa eletrônico Ou seja Isso aqui seria tipo O que todo player Precisa No seu jogo Se você morre Você precisa Spawnar em algum lugar No caso tem aqui Nossa estação de clonagem E tem outros blocos Decorativos Aqui Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De comentar O que você achou Desse vídeo Deixa aí Qualquer dica Qualquer comentário Fala aí O que você achou Dessa série Os próximos vídeos De Imperium Aqui no canal A gente vai estar falando Vamos dar sequência No modo história Acredito que Assim que eu terminar De gravar esse vídeo Eu já vou gravar O modo história E já vou editar Renderizar E upar aqui no Youtube Beleza Para a gente Desembolar aqui Logo a série Beleza A gente ficou bem travado Aqui na construção Da base Mas enfim Está terminado Demorou muito Eu acho que eu fiquei Mais de semana Fazendo essa base Aqui Juntando recursos Fazendo bloco Pensando Elaborando Construindo Demorou A verdade seja dita Demorou Então é isso Não esquece de deixar Aquele like Se você caiu de paraquedas Aqui nesse canal Dá aquela moral Para a gente Se inscreve aí no canal Para não perder nada Beleza Forte abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais